Na sessão ordinária da CPI da Energiza, realizada no plenário Júlio Maia, foi feito um novo sorteio para a coleta dos 73 medidores de energia elétrica que faltam para completar a mostragem mínima de 200 equipamentos. O primeiro sorteio aconteceu antes da pandemia e levou em conta um universo de 200 unidades consumidoras, mas como muitos consumidores não estavam em suas casas, a medida foi tomada. Dessa vez, foram sorteados 300 relógios. O objetivo da CPI, e seguindo a norma técnica, é que nós recolhêssemos 200 relógios para ter um universo compatível com a cidade de Campo Grande, para que esses relógios possam ser enviados à universidade e a gente tenha uma mostragem ideal de problemas ou não com esses medidores. No primeiro momento antes da pandemia, a CPI conseguiu coletar 97 relógios, faltando então 103 para perfazer o total de 200. No entanto, na semana passada, conforme os trabalhos iam prosseguindo e a gente foi visitando as casas dos moradores, muitas vezes o dono do imóvel não estava e a gente tinha que pular para o próximo. Então o universo de 200 passou a reduzir, por isso estamos tendo que fazer um novo sorteio agora, com o universo já contando essas possibilidades de não haver a pessoa na casa ou de ela não autorizar a retirada do relógio. Com esse novo sorteio, nós teremos aí a possibilidade de recolher os 73 relógios que faltam para finalizarmos os trabalhos. Diante do novo sorteio, a coleta dos 73 relógios restantes no universo de 300 unidades consumidoras ficou marcada para 16 de maio. Os 127 aparelhos já recolhidos devem ser encaminhados até o fim desta semana para a Escola Politécnica da USP, Universidade de São Paulo, para análises laboratoriais que apurarão possíveis irregularidades no sistema de medição de energia elétrica e na realização de leitura de consumo, acarretando no aumento injustificado de valores nas faturas a partir de dezembro de 2018. A partir do momento que a gente recolhe o relógio da unidade consumidora, da casa do cidadão, esse relógio vai para um invólucro, onde ele é lacrado e feito todo o controle com relação à numeração desse relógio, número do lacre, enfim, todo o controle que é feito tanto pela Energiza como pela CPI. Esses relógios, a partir do momento que eles forem acondicionados numa caixa, nós encaminharemos ele para a Universidade Politécnica em São Paulo. A gente pretende enviar os relógios que já temos para a Politécnica ainda até sexta-feira. Os deputados Felipe Orro, presidente da CPI, e Lucas de Lima, membro, participaram remotamente da sessão. Como o deputado Renato Câmara, que era membro do grupo, pediu para ser substituído, até semana que vem deve ser apresentado o nome do novo parlamentar que vai integrar a comissão de inquérito.